Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo aqui de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez não estamos no Playstation 4, estamos aí no Playstation 3 Pra falar um pouco sobre a antiga geração, se vale ou não a pena você estar comprando o Black Ops 3 para Playstation 3 e Xbox 360 E antes de mais nada eu queria deixar bem claro que a minha opinião, você pode ter sua opinião, eu estarei passando a minha aqui Então não precisa brigar comigo, se você tiver uma opinião contrária a minha, deixa nos comentários, sejamos amigos, não precisamos brigar por ter opiniões diferentes, beleza? Galera, vamos começar falando aí cara, bom, eu não tenho boas notícias aí pra galera que tá esperando que ainda não comprou o jogo para a antiga geração Vou ser bem sincero com vocês galera, o jogo tá ruim velho, sério, tá muito ruim Principalmente se você comparar com os outros CODs que saíram pra Play 3 cara, por exemplo o AW que foi o último Ou se você comparar com o Black Ops 2 também, que eu acho que o... como é que se fala? O gráfico do BO2 cara, tá muito melhor que o do AW né cara E cara, se você comparar com esses dois você vai ver uma clara diferença cara, porque o jogo tá muito feio velho Lembrando também cara, que eu estou com o jogo final, então não estou com o piratão Eu estou jogando com o jogo final, sem ser o jogo pirata que a qualidade fica pior ainda cara, impressionante Galera, o gráfico tá ruim, fora todas as partes que não terá do jogo, que terá na versão da nova geração né galera Playstation 4, Xbox One e PC galera, o jogo já não vai ter campanha O gráfico não tá bom, o gráfico tá ruim, eu tô até tentando fazer uma série aqui no canal Jogando todos os mapas e mostrando pra vocês aí da antiga geração Se você tá em dúvida de comprar ou não cara, não se baseie só na minha opinião também cara Porque vai da opinião de vocês e outra coisa também que eu queria deixar bem claro Cara, se você não tem dinheiro pra comprar o Play 4, não tem o que fazer né cara Você quer jogar o jogo, você vai acabar comprando, não tem jeito Mas a sugestão que o tio mestre dá pra vocês aqui cara, velho, se você tiver condições, compra o Play 4 Na moral, eu antes de lançar o jogo, eu tava muito esperançoso achando que o jogo ia estar jogável na antiga geração Cara, mas tá muito ruim velho, o jogo ele está rodando a 30 FPS, não é a 60 FPS Que é uma marca registrada do COD sempre lançar jogo a 60 FPS O Black Ops 3 na antiga geração não está rodando, está rodando a 30 Então por isso que o gráfico tá ruim E se você joga no PC, você sabe a diferença que dá jogar a 30 e a 60 FPS A diferença tá muito grande cara Se você é novo no canal cara e não viu o gameplay ainda da nova geração Dê uma conferida aí que você vai ver a grande diferença Vou trazer vídeo comparativo também dos mapas galera Além de mostrar os mapas dessa série que eu falei que eu tô pensando em fazer Eu provavelmente vou fazer uma série também comparando os mapas sem jogar Só mostrando mesmo mais detalhadamente os mapas pra você que tiver em dúvida Cara, o que todo mundo quer saber, vale ou não a pena comprar? É essa a questão Como eu falei galera, se você tiver grana cara, guarda e compra pro Play 4 Não compra pro Play 3, não está valendo 200 reais pra tu pagar nesse jogo Por todos esses nerfs que estão no jogo Tá rodando primeiro 30 FPS Não vai ter editor de emblema Pra tu botar nas tuas camuflagens Não é editor de emblema, no caso é criar suas camuflagens Não terá campanha O gráfico tá ruim Cara, sério velho Não precisa falar mais nada cara Se você comparar com o Play 4 Claramente você vai ver que não vale a pena Se você já jogou no Play 3 cara Comente aí embaixo cara Se você acha que vale a pena Mesmo você tendo uma opinião diferente Você pode comentar que vale a pena também Mas a maioria vai comentar que não vale Pra vocês aí que estão em dúvida Vocês podem ver que quem comprou também Acha que não vale a pena cara Não vale mesmo pagar 200 reais Por esse jogo Cara, na minha opinião Se era pra ter feito o jogo desse jeito na antiga geração Era melhor nem ter feito Cara, essa Na minha humilde opinião É a realidade cara Não deveria ter saído esse jogo Desse jeito pra antiga geração Pode ser que eles melhorem Sei lá Eu acho que é difícil Se você prestar bem atenção A gameplay tá dando umas lagadas Isso aí não é lag só de conexão A minha conexão nessa partida não tava boa Tava 3 barra O jogo não tá sendo servidor dedicado Tá sendo hosteado por host Pelo menos é o que eu tá percebendo aí Só um cara tava 4 barra O resto tava tudo 3 Então provavelmente ele era o host Cara Velho, não vale mesmo Comprar A única coisa boa De tu comprar O Black Ops 3 Pra antiga geração Galera É a realidade que eu vou falar Pra vocês agora É você ganhar O Black Ops 1 Se não fosse você ganhar O Black Ops 1 Não vale a pena Você comprar Caso você esteja Um Xbox 360 Você queira jogar Piratão Que você vai lá Comprar por 10 pilas Aí você compra Mas literalmente Não está valendo a pena Comprar Black Ops 3 Pra antiga geração Essa é a minha opinião Se você tiver uma opinião contrária Comente aí embaixo Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A impressão Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Agradeceram desse vídeo E se você já jogou Na antiga geração Deixa aí embaixo Sua opinião Se vale ou não A pena comprar O game Beleza Eu poderia muito bem Falar pra você Que o jogo está bom Que vale a pena comprar Mas sinceramente Na minha opinião Não vale galera Caso você esteja vendo Esse vídeo Pela primeira vez Aqui no canal Não se esqueça De clicar aí No botão inscrever-se Para não perder Nenhum conteúdo De Black Ops 3 Que está rolando Aqui no canal Beleza gurizada Então era isso Vamos me expirindo por aqui Falou Até mais E... Fui